Tô sentindo a Thalita meio nervosa. Ah, Thalita. Hum, não olhou pra mim. Você me assiste? Sim. Senti. Todo mundo aqui. E aí, doutor? Tudo bom, doutor? Até que fim deu certo, não foi? Até que fim, né? Vou tomar um pouquinho do café de Thalita. Se você tomar o café depois, você vai pesar de beber nas primeiras, não é bom com café. Vê, já chegou aqui. A dieta já começou aqui, foi na recepção. Depois a Thalita leva lá dentro o seu cafezinho. Vê, então guarda aí, vá. O nosso corpo é uma máquina. E é uma máquina que tem duas opções. Ou ela vai estocar gordura, ou ela vai queimar gordura. Quando a gente tá com uma dieta onde a gente não entende a qualidade e principalmente a quantidade necessária de combustível que esse corpo precisa, o corpo para de queimar gordura e começa a fazer um burro. Por exemplo, doutor, eu como bem, mas eu não tenho muita fome. Mas eu demoro muito, não tenho horário pra comer. Você acha que tá atrapalhando não? Tipo assim, às vezes eu vou almoçar 4 da tarde. Às vezes eu tomo café 11 horas do dia. Às vezes eu esqueço de comer à noite. Entendeu? Você acha que isso não prejudica não? Na verdade, nosso corpo entende a nossa meta diária de nutrientes. Então, quer dizer, se você fizer 3 refeições, 4 ou 5 refeições, o que a gente tem que entender é a quantidade diária de cada nutriente. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma dieta onde a gente vai colocar 2.2 gramas de proteína por quilo. Um homem de 80 quilos, ele usa 180 gramas de proteína. Então, esses 180 gramas de proteína, de macronutriente e de proteína, ela tem que estar dividida no dia. Então, se você acordar às 11, tomar um café e comer proteína, comer proteína às 3 da tarde, no almoço e no jantar, desde que a gente bata a meta, tá tudo certo. A questão é, a gente tem que se preocupar com quantidade e qualidade. O que está acontecendo é que você come pouco. E aí, chega a noite, o que seu corpo perde? Doce. Eu como pouco mesmo durante o dia. Só que a noite eu gosto de ter um pudenzinho, um bolo de chocolate, um suquinho de laranja. Qual que é a coisa que dá energia mais rápida? Açúcar. Por isso que a noite dá essa fome de compensação. O corpo quer energia. A gente precisa melhorar isso. E agora? E agora? A gente está aqui para fazer isso. a noite como você não demorava com nada. Eu estava preparada para esperar umas duas horas. Não, a mão não rola, não. Eu já chego dizendo e já estou saindo. Hoje em dia está uma consulta. É. Foi assim, né? É, porque eu ia... Entendeu? Já foi, qual era? Para fazer o quê? Exame do biopedância? Agora eu vou injeção na onda. Foi. Não, mulher. Vou te chamar para o palco para ir dançar. Você foi no passado? Ó, eu estou... Ou foi só... No country? Do country? Eu acho que eu não fui, não. Você perdeu. A do country foi a mais linda de todas até então. Foi do country. Não foi que eu não fui. Foi, foi. Você não foi a do country? Não, acho que foi do ano passado que eu não fui. Que teve Zenete Cristiano, teve Zé Felipe, Tati Guel. Maxine. Certeza que eu estava... Não podia ir, alguma coisa. Se não foi esse ano de... Infelizmente, a gente não vai se falar mais. Eu amo gente que trabalha com a gente. Mas mais que trabalhar da família. Eu gosto de ver todo mundo lá, sabe? Eu digo, ó, esses dias se a gente não estou aqui para trabalhar, não estou para curtir, tomar cervejinha e ser feliz, né, Deia? É verdade. Porque é ninguém trabalhando. Eu vou dar um negocinho para a minha filha. Eu vou tomar o meu refrigerante. Vou dar umas doses de peitão para a minha filha tomar, viu? Que Deus, um lindo olho. Toma mais nada. Uma aguinha. Tem água aí? Tem água ali no Figo Global. Pega o já. Tem aqui, tem. Você disse que eu sou uma pessoa que eu não como quase nada, né? Eu sou difícil para comer, Deia? Não, não. Não é difícil. Não é difícil. Mas ele não quer se alimentar direito. Suco verde, beleza. De manhã, uma saladinha de fruta, ótimo. E meio-dia, me pergunte. O app com o quê? Com o Ei. Com o Ei Protein. É porque eu quero emagrecer para o meu aniversário, mas estou tomando água. Estou comendo bem pouco. Essa comida aí seria para agora, para a janta. Mas será que eu posso comer isso, Deia? E meio-dia, você tem que comer. Olha, fiz ontem. Só um chituzinho, tá irmão. Só um chituzinho, tá irmão. Não, faz mal, engorda, Deia. Pare de dizer que engorda. Engorda só de falar. Vocês têm que parar de dizer. Engorda, engorda. Engorda só de vocês falarem. Olha, é uma academia aí. É só ter coragem. Todo dia, todo dia. Eu estou indo, todo dia. Aí pronto. Aí já é. Toma a vontade. Eu vou comer. Só para o que isso, Deia. Só vou comer. Só para o que a Deia mandou. Eu tenho até uma caixinha com os cúzinhos e uma batata doce para me comer mais tarde. Eu tenho uma caixinha com sopa embaixo de carne. Tem sopa aí. Eu não sou fã de sopa, não é Deia? Não. Você disse que eu só gosto de sopa porque se botar muito a casa. Bota muito a casa e não come sopa. Eu não entendo você. E sopa é saudável. Botei uma besteirinha de macarrão. Tem linguiça na sopa. Não. Depois de comer linguiça, dá linguiça e você vai comer. Eita, acabou. De novo. Gente, aí eu vou levar a Vanessa que quer porque quer tirar satisfação porque a Camila Loira me deu o sapato da Prada hoje. Acredita? Não. 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 Vou ficar lá um pouquinho. Estimei os meninos. Chamei. Olha, eu vibro a cada conquista de vocês. Pode não parecer. Eu vibro com vocês aí nos stories e vibro lá no meu cantinho porque é merecedor. Assim, vocês... Cada conquista de vocês, cada lágrima, ninguém sabe, cada lágrima que vocês já derramaram, cada noite sem dormir, né? No caso, tantas noites sem dormir pra hoje vocês terem tudo graças a Deus que vocês têm e ainda vai vir com fé em Deus muito mais. Amém. Glória a Deus. É muito, muito. Só sabe... Deia, só sabe quem convive com a gente, né? Só sabe quem tá... Brincadeiras à partes, mas só sabe quem tá do lado de vocês. A Deia já viu pouca coisa nesses anos. O Cadê já viu a gente sendo roubado. A quantidade de coisas que a gente já veio pra... Vamos pra reunião pra pagar não sei o quê. Roubaram os meninos, não sei o quê. Ou então, decepção. Gente que a gente botava dentro da nossa própria casa. Ai, depois a gente descobria tanta coisa. Resumindo. Mas agora falar do que é bom. Tudo que eu falei não se compara ao que Deus deu de bom e dará na vida de cada um de nós. Do que já deu, do que tá dando e dará. E dará. Em nome de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Certeza, Lucas. Certeza mesmo. Não, não, não. Não, não. Mas só sabe quem vive, né, minha filha? E tem coisa que a Globo não mostra, mas a gente mostra. Tem coisa que se deve pra mostrar se não tivesse sido meu Deus como assim, se passaram tudo isso. Certeza. São provações. São coisas boas. Provações. Que assim, a gente vai... Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Quem somos nós pra julgar a vida de ninguém? De ninguém. O bom julgador só é aquele de lá de cima. Então nós temos falhas, nós temos... Outra coisa, tanta coisa, minha gente, até briga. Eu já arrumei na casa da Deia, que uma vez eu dancei com a Deia. Não sei se vocês perceberam que eu evitei um pouco dançar com a Deia, porque o marido dela... Mas ela se dançava agarradinho como a gente dançava. Porque o marido dela ficou com ciúme de mim. Olha, Deia não sou bom pra guardar segredo, não. Fala as coisas, porque eu sou verdadeiro. Porque ciúme tem, viu? A minha língua é como chicote. E daí o marido dela ficou com muito ciúme. Foi o Deia. Eu fiquei triste quando eu soube. E daí sabe que você é uma pessoa de respeito. Sabe que eu sou homem casado. Mas enfim. O marido ficou com ciúme que disse que eu tava me agarrando com a Deia no ouvido e dançando com ela. Bom dia. Olha, que loucura. Hoje ele não tá com ciúme não, né, Deia? Que eu vou pegar o Moraes. Eita, vai. Vai dar as costas dele. Não tem não, Lucas. Não tem não. Porque ele sabe que... Ele sabe que eu considero vocês que nem filho. E vocês assim... É como vocês já falaram aí. Não gosta da negócio... Deus me livre o corpo. Olha, a gente já sabe que vocês não gostam da negócio mesmo. E deixa quem quiser falar, Lucas. Já foi o tempo da gente se incomodar com essas coisas, meu filho. É tanta coisa que às vezes vai chegando de jeito assim, Deia, olha. Porque o pretinho... Você percebe que o pretinho gosta mais de receber gente em casa do que eu? É. Eu às vezes vou evitando um pouquinho, né? Vou cortando. Vai sair do seu jeitinho, né? Vai cortando do seu jeito. Mas se deixar o pretinho às vezes esse preto, cuidado mais pra ele não começar a repetir sempre os mesmos erros. Não, de jeito nenhum. Né? Ficar nessa, nessa, colocando, colocando. Quando vê, não sabe nem mais quem tá entrando na casa. Aí a casa é um lugar sagrado. Então, eu sempre puxo a orelha do Carlinhos com relação a isso. Porque os meus amigos sempre me ensinaram isso, sabe ideia? Cuidado quem entra na sua casa, quem entra no seu quarto, quem sabe da sua intimidade. Isso é verdade. Tá na vida. Olha, você precisa entender quem é seu amigo e quem é o curioso. Você tem muito amigo que é só curioso, que ele não tá nem aí pra sua vida. Mas você quer só saber o que você tem, o que deixa de ter e o que você tá fazendo pra ele ter a mesma coisa. Então, numa festa daí, eu sou político nas festas. Eu não sou político. Beijo, abraço todo mundo. Não trato ninguém mal. Mas na hora da minha intimidade, não vamos ver, na hora de eu estar perto com alguém pra me selecionar energia, tem que ser alguém muito bom pra jantar comigo, pra almoçar comigo. Não é bom de dinheiro, negócio de fama, não. Até porque o que mais tem é um monte de artista e famoso que não vale uma pipoca. Só tem dinheiro e fama, mas não tem um coração valioso. Não vale nada. É sobre pessoas de verdade. O que é daninha? Você tem um coração muito valioso, muito valioso. Temos. Gente, vocês não tem noção, eu sou suspeita a falar, repito de novo, porque esse menino não sai de casa sem dobrar os joelhos dele no chão, de jeito nenhum. Ele ora, ele pode, olha, estão lá, bi, 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 chamando no carro. E ele aqui, ajoelhado, orando. Então, tudo que eles têm hoje, tudo que ele tem hoje, é mérito do Senhor. Amém. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória dada só a ele. Quando eu acordo virado pra lua, como é que você vê? Menino, aí é tudo, olha, eu digo, ele se acorda naquele estresse, eu digo, ah, é pra aí, esse daí, eu fico na minha. Tudo mentira, fingindo pra ser ruim. nem fingindo, ele não consegue ser ruim. Odeia, às vezes eu fico, ai, às vezes eu vou ter que mais caçar, não com as meninas eu tô falando, mas assim, guardei, às vezes eu vou ser mais ignorante, chato, porque às vezes só é chato, o povo só respeita quem é chato. Aí a Deia, meu filho, mas você não é assim, o povo lhe respeita, mas você é um jeito mais doce, né? Daí ela fala, nem faz o jeito que você não consegue ser, nem faz o que você não consegue, consegue não, consegue não, de jeito nenhum. Acabei de contar um babado pra Deia. Ela tá em choque. Pode, deve. Que eu vou fofocar com a Deia, contei uma fofoca aqui pra Deia, a Deia ficou no chão, não foi Deia. É babado, a Deia, a gente não sabe dessa vida, é um texto. O que mais peça a Deus é sabedoria que eu não conheço ninguém. Eu preciso. Contei um babado a ela dos fortes que eu não posso, eu posso contar pra eles isso? De jeito nenhum, nem abre essa boca pra botar, tá leitosa assim, já tô no meu segundo compromisso aqui, olha quem tá, Dani, pra ir pra cá pra fazer o que? Tomar sopa, que é André. Você acredita? Eu quero ir pra cá tomar sopa, avó América. Olha que bicho tá linda, Paulo, vem ver, parece que eu tô em Nova York. Vem ver, Paulo. Peguei um derby do vermelho. Olha que linda. Não é? Não parece uma vila. Tem uma música que é a trend de São Paulo, que é assim, ó, eu vou tirar a papada de novo, vocês acreditam? porque o que aconteceu? Eu, eu, eu vim aqui nesse lugar e eles tinham me deixado sem papada nenhum. Doutor Carlinho, você não acredita o que aconteceu? Eu falo até que vai ser das pessoas. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Doutor, você deixou meu rosto perfeito, lembra? Perfeito, 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 ei, tirou minha papadinha, tava vizinho, e aí eu acabei indo em outros profissionais, porque eu tava lá pra banda do Nordeste, e aí colocaram... Preenchedor? Preenchedor, sem eu saber. Ai, cara. E aí me voltou uma papada, aqui, eu tô com papada. Deixa eu sentir. Vá. Na verdade, aqui é só pele, aqui, ó. Então botaram pele, então? Não, preencheu, acho que deu uma leve. Pronto, e preencheu, sem eu saber. Aí quando preencheu, veio, aí quando eu faço aqui, é porque aqui, ó, tá vendo, Tô vendo, não é da papada. Não tava, não tinha isso. Como é que eu tiro? Vamos aplicar um produto pra remover esse... Pelo amor de Deus. Ele vai sair nos dois, três. Na noite, pedindo a Deus, eu não, eu não, não fazia não, todos os dias. Mas hoje, de tanto eu ver, do meu, assim, não vejo todos os dias, mas de tanto eu ver, você fazendo, você dobrando os seus joelhos ali, eu digo, Senhor, eu já sou uma mulher de muita fé, mas eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E você me incentivou muito. Deus abençoe grandemente, é, por isso que eu digo... E ainda quero fazer mais, sabia dela? Deus, Deus abençoe grandemente, a sua vida. Eu sinto que Deus tem um, tem um propósito comigo tão grande, pra me levar o nome dele, a palavra dele, sabia? Eu não sei o que, eu não sei também. Eu não sei, mas eu sinto, eu não sei ser em palestras, em algum vídeo, mas é alguma coisa, deixa ele preparar. Deixa ele preparar. Mas antes disso, ele vai me dar tudo que eu sempre sonhei, pra ele entender, que o que eu acho que é tudo, não é o tudo, se não tiver a presença dele. Lógico, e você tem a traúgia. Você entendeu? Mesmo tendo tudo que você tem... O povo fica falando que eu quero ser pastor quando eu falo isso. Não. O que eu tô falando, é que eu sou um testemunho vivo, de muita fé, de muita força e resiliência, depois de tantas coisas que eu já passei, porém, eu sinto que Deus tem um chamado comigo, pra salvar vidas, entendeu? Ajudar a salvar vidas. Mas será que a pessoa tem que deixar de ser criado? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, não, se você tivesse de fazer isso, quer dizer que você não ia ter o que você tem hoje. Dobra seus joelhos, faz as suas orações, nada a ver. Eu tenho que preservar o meu coração, né? Claro, claro. O que Deus quer de você, desse corpo aí, é um espírito, como é o nome? Em salvação. Em salvação. Que lá em cima, só quem tem que prestar contas é você. Só quem julga é ele. É você. É você. É. Não, mas eu cito assim, que é tipo assim, sabe o David Leonardo, Tiago Brunin, aquelas pessoas que ficam falando sobre Deus, com as coisas bonitas. Eu me vejo fazendo aquilo ali também. Deixa Deus agir, como ele tem agido diante de tantas coisas nas nossas vidas, né? Isso, na sua vida, é verdade. Deixa que ele vai preparar tudo, ele sabe a hora certinha. Quem diria, hoje, Lucas Guimarães, apresentador. A televisão brasileira. Ai, meu Deus, que Deus bom. Odeia, eu ando tão fácil também, tu acredita? Não fica solto não. Eu fico, eu tô ansioso, tô vibrando, eu tô feliz, eu tô... Porque é uma coisa que a gente já vai fazer. Odeia, mas é uma coisa que você é responsabilidade, minha filha. A televisão, você precisa ter audiência pra se manter. Pra se manter? Tem que bater no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que Deus já abriu as suas portas. que ele botou você, que ele está botando você lá, que ele colocou você ali, porque ele sabe o dom que você tem pra levar pra esses milhões de pessoas, essas milhares de pessoas que tem aí no mundo. Não, de jeito nenhum. Com fé, como você sempre... Com fé, não, onde é com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vai lá. Vai lá. Vai lá.